oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez vou mostrar pra vocês minha coleção de nintendo 64 é uma coleção muito boa não tem zelda não tem conquer é uma coleção bem modesta mas eu prezei mais pela quantidade do que pela qualidade vocês vão perceber aqui quando mostrar eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira vou mostrar as caixas né que já estão aqui no topo aerogoud que é um interessante jogo de corrida até eu vou fazer análises bem curtas porque são muitos jogos começar a fazer análise extensiva deles vai dar um vídeo de 30 minutos aí isso é meio complicado automobilie lamborghini não é um jogo muito bom de corrida é meio esquisito até o controle do carro então clay fire 63 1 terço é o terceiro jogo da série clay fire que eles voam jogos de luta livre 2d se que vem o world form gym é um jogo bem legal bem legal mesmo gostei bastante play fire a war gods esse que era um teste que a midway fez no nintendo 64 a pra testar os gráficos lá em 3d lá pra ver se conseguiam colocar mortal como de 4 mas que é apenas um jogo teste da midway é um jogo até que legal mas é aquele aquela história nesse aqui é um jogo baseado em mortal kombat e qual a melhor mortal kombat mas esse jogo é bem interessante do que nunca zero ou esse aqui é um dos do que nunca se lançou primeiro a quadra verdade é a do que não se lançou com a quadra que também do que no que em 3d que foi chamada do que nunca 64 mas é que ele segue a mesma linha daqueles do que não cantaram que o que eu eo land of the baby playstation ou seja aquele jogo em 3d tal a não em primeira pessoa mas em 3d terceira pessoa é bem legal também do que não quiser o que é uma versão nacional a will of fortune é um jogo baseado na roda da fortuna só isso mesmo pra dizer sobre esse jogo a armament soja zero é um jogo que eu gosto bastante infelizmente a crítica não gosta né mas eu gostei bastante de armament soja zero é como se fosse aquele jogo do armament que era pro pc e tal que é um estilo rtp só que nesse caso aqui ele é um jogo de terceira pessoa um chutei em terceira pessoa para a pena até o jogo aqui é uma porcaria que é o WCW backstage assolto mas eu não considero esse aqui o pior jogo de luta livre até que é jogável até mas não é muito interessante não que só tem lutas backstage infelizmente esse jogo aqui é o wild choppers que na américa se não me foi chamado chopper attack esse jogo aqui é de helicóptero que você atira lá as construções você atira nos outros ali não você só atira nas construções pelo que eu joguei você só tiram as construções nas pessoas né mas é típico jogo assim de shooter com helicóptero e tal estilo armament air attack acho que é esse o nome é attack WCW nitro esse sim é o pior jogo de luta livre de todos os tempos esse jogo é muito mais muito ruim god legends esse jogo aqui é meio raro para o nintendo 64 tive sorte de achar lá numa loja lá aquela loja que eu falo para vocês lá da que antes era o z games agora aí o game esse jogo aqui até que legal viu é raro e legal que tem jogos são raros não são muito legais né deixar as caixas aqui vou mostrar as peças aqui jogo big mountain 2000 é um jogo até que legal viu de snowboarding e ski é um jogo bem legal mas não é tão bom quanto aquele 1080 exclusivo lá da nintendo e tal aquela série exclusiva 1080 nthl breakaway 98 jogo de rock né isso aqui nem tem que comentar muito WCW no mercy não é WWF no mercy olha só WWF no mercy um excelente jogo de luta livre cara esse aqui é um dos melhores jogos de luta livre já lançados e eu tive a sorte de achar ele em caixa com caixa e manual cara muito foda muito foda mesmo e aqui lego racers que eu gosto bastante é um jogo interessante de corrida lá de lego com kart e tal ele parece muito com aquele mario kart e tal né mesma fórmula bem interessante gostei bastante desse jogo e agora vou mostrar aqui para vocês os jogos luzes né jogos sem caixa primeiro aqui todo arrebentado que é o quake 64 você quer uma boa versão de quake mesmo que eu prefira a versão de pc né mas é legal fizeram uma boa conversão de quake aqui war gods aquele jogo que mostrei aqui na caixa Turok 2 seeds ao vivo esse jogo é muito bom cara eu recomendo a série Turok do nintendo 64 em geral é muito boa mas Turok 2 é muito foda cara eu recomendo Turok 2 wheel of fortune aqui o Duke Nukem Zero Hour a world cup 98 um jogo de futebol lá da copa do mundo de 98 NHL breakaway aqui jogo de rock eu mostrei aqui nas caixas deixa eu colocar pra cá e vou mostrar aqui ó vocês podem ver tem muito jogo de esporte então NBA in the zone jogo de basquete aqui F1 Grand Prix né jogo de fórmula 1 Rampage cara esse jogo aqui é tiveram algumas versões aí recentes desse jogo acho que a última versão foi do gamecube do xbox jogo até que legal cara assim ele não é uma obra prima mas até que legal destruir as construções com um dinossauro com um macaco aqui com esse rato aqui mutante bem legal cara bem legal mesmo e acredita esse aqui é um jogo que só só escora pontos só faz pontos só e tela mesmo ele não tem assim né BIO FREAKS é um jogo até que interessante de luta é legal BIO FREAKS EXEM eu gostei bastante dessa versão do EXEM a EXEM dos shooters que eu adoro que eu gosto muito é da mesma linha do DOOM WOLFENSTEIN 3D Heretic e tal esse aqui foi feito pela gt interactive mas a publicadora foi a id software que a jogo aqui é muito bom ele é a junção de fps com rpg e essa versão do 64 é fiel a versão de pc bem fiel army messages heroes esse jogo aqui de esse jogo japonês aqui de futebol eu eu infelizmente não consegui testar no 64 porque é o 64 americano e essas travas impedem que eu teste o jogo então infelizmente nunca testei esse jogo de futebol japonês twister edge mais um jogo de snowboarding que nem aquele lá do big mountain 2000 é genérico mas é bom até vai não é que nem um 1080 snowboarding mas vale a pena twister edge extreme snowboarding outro jogo aqui que é um jogo de tetris com esfera um jogo bem esquisitão mas é legal tetris fear é assim no começo do jogo você fica meio perdido de como fazer como você montar as peças mas depois que você começa a jogar ele fica bem viciante tetris fear então gostei bastante desse jogo big mountain 2000 mario golf um jogo de golf exclusivo né da nintendo e tal dos personagens do mario licenciado né dos personagens do mario e cara esse jogo é bom mano é engraçado como o mario consegue tornar um esporte meio chato que é golf ou tênis ou qualquer outra coisa e legal então esse jogo aqui é bem legal mario golf aqui o white choppers que é o chopper attack na américa então vamos para essa pilha aqui que vem com o south park cara se vocês jogaram o south park the stick of truth que foi um jogo bem bem recebido pela crítica e tal um jogo bem condecorado e tal esse aqui é uma bosta cara south park o primeiro jogo de south park feito por milita 64 playstation e tal é uma porcaria é um shooter em primeira pessoa muito ruim muito ruim mesmo cara esse aqui não vale a pena jogar south park outro jogo aqui outro jogo aqui que é um jogo de supercross que é um jogo de corrida de de moto um é legal até vai esse aqui é dá para você criar suas próprias pistas e tal e a clara fita vermelha é sempre bom né sempre bem vinda na coleção uma fita vermelha nfl blitz 2001 é um jogo de futebol americano futebol americano bem doidão inclusive esse 2001 é bem difícil de achar cara nfl blitz 2001 é bem difícil de achar é mais fácil achar o primeirão do que esse aqui aquele automobili automobili lamborghini ah um jogo de beisebol é legalzinho até eu não posso dizer que ele é muito bom joguei bem pouco é legalzinho que eu joguei dele tá caindo as coisas aqui a nba live 99 um jogo de basquete aqui até que legal a fifa world world cup 98 esse aqui é o jogo de o jogo de futebol do fifa 98 ao contrário daquele lá que era baseado somente na copa do mundo só tem as seleções esse aqui vem com os clubes e dá para você até ir até a copa do mundo você faz um caminho até a copa então você pega uma seleção e vai até nas eliminatórias e tal até a copa do mundo lego racers ah buck bumble esse aqui é um jogo que eu gosto mais ou menos gosto mais ou menos assim é jogável até mas é bem complicado cara como você controlasse uma nave é uma um avião isso aqui então é muito complicado uma abelha que é controlada como um avião e são controles bem difíceis então é buck bumble a mission impossible é um jogo baseado no filme lá mission impossível é bem legal viu bem legal esse aqui aliás é o último da ocean aquela é distribuidora lá clássica do super inteiro na ocean mas é legal até a mission impossible eu gostei bastante knockout kings é um bom jogo de de boxe e tal bem legal command and conquer esse aqui é uma versão dos consoles né do command and conquer lá que você que é um jogo clássico de pc de rts não é muito legal no nintendo 64 porque o analógico dele cê sabe como é que é né jogar jogo de rts analógico é meio complicado é bem melhor o mouse né mas vale a pena tentar command and conquer aquele gauntlet legends lá ah rainbow six cara rainbow six é foda mano inclusive a versão de 64 a minha versão favorita desse jogo porque dá pra você fazer os seus waypoints assim você tem um mapa gigantesco e você vai fazendo os seus waypoints o problema desse aqui é que ele tem poucas missões só tem umas 13 e tal então é um jogo muito curto e eu fiquei meio decepcionado por causa disso mas o jogo é muito bom cara recomendo o rainbow six pro nintendo 64 pros outros lá pra pc e pra playstation ele é bem diferente bem diferente mas aqui ele é bem legal cara sistema de waypoints então ah mage the dark dark age eu tava lendo rage mas é the dark age ah um jogo de luta genérico até que dá pra se divertir um pouco né um jogo aqui que é o Wayne Gretzky's 3D Rock esse jogo é 3D Rock esse jogo aqui até que é legal viu um bom jogo de de rock aliás esse aqui é um dos primeiros jogos de Nintendo 64 já lançados então precisa ter essa pequena curiosidade WBF esse aqui ó eu tenho todos os jogos de luta livre do Nintendo 64 e eu fiz uma análise de cada um deles naquela minha no vídeo de lembranças dos jogos de luta livre do Nintendo 64 então eu vou colocar um link aqui na descrição que é desse vídeo aí se vocês quiserem dar uma olhada aí eu coloquei lá né os análises dos jogos de luta livre então eu tenho aqui ó WWF Warzone WWF Attitude Wrestle Mini 2000 No Mercy WCW vs NWO World Tour WCW NWO Revenge WCW Nitro WCW Mayhem WCW Backstage Assault O Hardcore ECW Revolution esses aqui são os 10 jogos de luta livre do Nintendo 64 e eu fiquei orgulhoso por ter conseguido isso porque eu sou muito fã de luta livre e consegui os 10 de 64 mesmo que tenha alguns ruins aí no meio do caminho mas foi bem legal de ter conseguido então vamos lá Wave Race 64 que esse aqui é um dos 3 primeiros jogos lançados do Nintendo 64 do Pilotwings e do Mario 64 eu infelizmente não tenho Mario 64 nem Pilotwings gostaria muito de ter mas tá aí o Wave Race 64 que mostrou os gráficos do Nintendo 64 pro mundo né os primeiros jogos que mostrou mostrou os gráficos né de 64 pro mundo Star Fox 64 esse aqui é bem melhor do que o Star Fox do Super Nintendo esse aqui basicamente é como se fosse um remake daquele jogo e é muito legal cara Star Fox 64 aliás ele foi tão bom e tão lembrado e tal e aliás ele é considerado como o último jogo da série que foi muito bom porque os outros dois já se desvirtuou um pouco né inclusive aqui lá do Nintendo Gamecube que se chama Star Fox Adventure ele se desvirtua bem do que é o Star Fox tanto que o pessoal gosta dele que fizeram até uma versão pro 3DS então a versão pro 3DS eu recomendo bastante ficou muito legal Pokémon Stadium esse aqui é um jogo clássico do Nintendo 64 que eles colocaram a diversão que tinha lá no Gameboy Pro Nintendo 64 só que infelizmente sem o RPG e só as lutas né que deixou muita gente decepcionado mas vale a pena Pokémon Stadium aliás ele vinha numa caixa bem grandona assim vinha com aquele transfer pack que dá pra você transferir os seus Pokémons do Gameboy pro Nintendo 64 que era bem legal 1080 Snowboarding que eu falei tanto aí que tinha os Snowboarding genéricos aí e esse aqui que é o Snowboarding exclusivo da Nintendo cara esse jogo é muito bom muito bom mesmo recomendo 1080 Snowboarding aqui ó Mario Kart 64 que é um excelente jogo de kart esse aqui é o segundo jogo da série Mario Kart muita gente é... engraçado que na GameSpot eles colocaram nota 6,4 eu não entendi até hoje porque eles colocaram isso aqui o jogo é muito bom cara é sensacional Mario Tennis cara é muito foda muito foda mesmo eu até acho melhor que Mario Golf aqui o Clayfire 63 um terço aqui o Blast Corps esse aqui é o primeiro jogo que a Rare fez pro Nintendo 64 é um jogo bem esquisitão cara você... começa a destruir cidade aí com um caminhão com um monte de coisa aí é... é uma destruição em massa esse jogo aqui mas é bem legal gostei bastante de Blast Corps recomendo esse jogo Arrow God aqui e o último da coleção que é o Donkey Kong 64 que eu consegui ele junto com aquele Expansion Pack esse aqui foi um pequeno presente de Natal que eu... que eu dei pra mim mesmo né e esse jogo é muito foda cara muito foda mesmo eu... antes assim quando você... eu... sinceramente eu sou muito fã do Donkey Kong Country aí quando eu ouvi falar do Donkey Kong 64 que tinha sido no mesmo estilo e tal do Mario 64 aí eu falei ah esse jogo aqui não vai ser muito legal mas jogando ele cara o jogo cresce ele começa meio mal porque você fica lembrando muito do Donkey Kong Country mas aí com o tempo que você fica jogando esse jogo aqui você passa... a ver a história a ver os personagens e tal você acaba... esse jogo acaba... fazendo você mudar de opinião é muito bom cara muito bom mesmo Donkey Kong 64 e... e tem muitos itens pra colecionar e tal eu ainda não colecionei todos mas... cara ele é gigantesca gigantesca mesmo então é isso aí pessoal esse foi o vídeo de... coleção do Nintendo 64 falo pra vocês e até a próxima